Legenda por Sônia Ruberti Os caras que me atacaram, olha, qual dos dois? Ah, eu vou morrer. Não, mas não adianta fugir, porra. A carava ali foge, animal. Vem cá, vem cá, se eu atira não. Vocês morreu tudo? Não, eu já sabia que eu não morri. Vocês fugiu tudo, me abandonou sozinho, é isso mesmo? Ai, velho, eu vim de onde? Amei, pediu. Não, porque é se eu atirar de dentro. Ah, eu vou morrer. Atira e volta, atira e volta, velho. Ah, me ajuda, ah. Tem alguém aqui atrás, velho. Não tô te vendo. Ah, tô lá atrás. Tem alguém aqui por trás. Tá bom. Tá bom. undo ou não, tô líquido? Por favor, pai. Ah, eu vouolor? Não tu? Ai, 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 ai. Falta a foto. Muô, ri, 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 ri. Ah, eu morri. Meio, eu morri. Quem chegou aqui. Ai, 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 ai. Ai ui ui ai 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 ui novinha tu... O que é isso? Não, não é assim não, é música. Jura que a música era assim. Não. Não? Mas tem uma música assim. Só não. Morri. Só não. Só não. Beleza? Beleza. Eu tô sozinho aqui, se quiser vir ajudar em ficar, em vez de ficar caçando aqui, eu agradeço. Não, não caça, eu tô aqui de bo... ó, matando uma Maeve. Quem nunca desmatou uma menina? Porra? Quem nunca, né? Peraí pra alguma coisa, deixa eu tirar, deixa eu tirar, deixa eu tirar. Eu vou morrer a qualquer momento. Morri. Ah, cadê você? Ah, morri também. A minha ult está em... está em exatos noventa e dois três por cento, hein? Pode ser que rola uma ult? Pode ser que rola uma ult? Pode ser que rola uma ult. Só que eu tenho que ver se a galera tá ali. Tem muita gente aí? Tem muita gente aí? Não tem ninguém, velho. Tá todo mundo esperando aí, ó. Mano, eu tô esperando aí chegar ali também pra rolar aquela ult, maneira, né? Eu tô de ult. Que amizadeira... Eu tô de ult. Eu tô de ult. Não tem ninguém, né? Eu tô de ult. Eu tô de ult. Eu tô de ult. Galera É uma boa combinação Presente E morreu Deixa eu pegar agora Vamos lá Vamos lá Segura Segura essa galera aí Olha quem tá aqui Eu amei Ela joga, cara Os dois Suporte por conta de cara Suporte dos dois Claro Não, estava exatamente assim Eu fui para um lado e fui para o outro Nós nos encontramos e ela explodiu Tem que ir para frente Assim de bot As vezes Para melhorar a auto estima De bot A gente tá jogando cara real Não 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 Aquela era era ult mesmo Nenhum como não Sério mesmo que a gente vai perdendo contra os caras sem Talvez 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 Ser tanque Eu sou o famoso Eu sou o famoso Pronto Vai de boa Vai de boa Vai Aquela finalização bonita Da galera Da galera Vai dar conta certinho Vai dar conta certinho Vamos chegar Vai rolar aquela ult 2 2 1 Uh Ainda morreu 2 Menos mal Vamos pegar mais moral aqui Vamos Isso Eles não conseguiram E a gente tem o tempo todo para conseguir Entendemos para falar Exatamente Ah A gente vai tomar um cavalo A gente vai tomar um cavalo Vou esconder aqui para eles não verem para onde a gente vai sair Ninguém denuncia para onde vai sair Eu estou aqui Eu estou aqui Stealth Segura, segura Ah Já saiu Porra Deve estar em cima Oh Qual o carrinho aí agora? O carrinho está indo Ele tem que segurar agora Loucura Ixi, todo mundo aqui atrás Bem, não deixa eu sair não Vamos ver se não vai Surpresa minha Nossa, o carrinho está Correndo, velho Surpresa minha Correndo, velho Surpresa minha Nossa, o carrinho está Ainda não vai ter um cavalo Minha Ainda não, vamos ver se não. Isso é muito bom Não vai ter o carinho Agora vai ter um cavalo Ainda não vai ter um cavalo Iluminação grita Está muito fácil Ele me mirou, me pegou Achei que conseguiu fugir Vou morrer, vou morrer Se segurar ele morreu Segura ai, Thiago Boa Estou chegando Estou chegando Eu só vi você matando o cara Bateu uma meiva Não, velho, está muito de boa Está muito de boa Não está tão de boa Está assim, velho Está muito de boa Vou morrer para uma meiva aqui atrás Agora Agora Do Good Night O bom É que a ult acabou descarregando Me respeita Me respeita Me respeita só Me respeita Chagou bem Me respeita Me respeita Ele apareceu 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 Está todo escuro Isso ai Valeu, falou e até mais Espera ai Espera ai Termina o vídeo ainda não Pode falar Pode falar Termina o vídeo ainda Pode falar Para o Thiago do Presente Que está assistindo o vídeo agora Se inscreve Dê like no vídeo E compartilhe Exatamente É isso ai Falou galera Tchau 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 Tchau